A CIDADE NO BRASIL 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 Você nasceu lá em Mineiros E você veio para cá com que idade? Cheguei em São Carlos com uns 14 anos Então vamos voltar um pouquinho lá para Mineiros Como é que foi sua infância lá? Não, não, eu só nasci de Mineiro de GT Depois vivi em Dois Corgas Ah, tá Porque meu pai era funcionário na Companhia Paulista de Estrada de Pé Ah, ferroviário Então eu não parava muito no meu lugar Entendeu? Então você foi para Dois Corgas Então nós passamos em diversas cidades até chegar a Santa Lúcia Aí de Santa Lúcia Eu vim para cá com os 14 anos 14 anos Ah, tá E aqui como é que foi a sua chegada aqui? Ah, eu fiquei aí um... Acho que um... dois anos parado Ah Aí depois eu comei emprego na... na... na engenharia madeirantes Ah, tá Esse foi seu primeiro emprego? É, comecei a trabalhar aqui com 16 anos Ah, tá Primeiro emprego... Não, não tem problema Pode ficar à vontade Primeiro, primeiro eu trabalhei numa fábrica de século XX Ah... Aqui na Vila... Aqui na Vila... Capitólis Brandão Ixi, eu lembro dessa... É, lá de idóca eu fui para fazer Ah... Vixe, olha que legal É Eu lembro do... século XX É Século XX Aí depois você foi... E você fazia o que na... na fábrica de tintas? Ah... A gente manipulava... o ambiente Ah... E manipulava o asfalto e depois fazia... juntava tudo Ah... Aí formava aquela massa que ia embaixo do carro quando eu perujava os chassis Ah... Tá... Tá... Um... 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 Tá... Aí depois então você foi para a Bandeirantes Isso Engenharia Bandeirantes Isso E lá foi fazer o que? Ela trabalhava mesmo na... na... na rua com o asfalto Ah é? Ah... Então... Um... 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 Parimenta a sua... Só até esquecer do nome do homem do rapaz lá, doutor que eu era a primeira idade e ele me pagava um salário maior porque eu trabalhava acompanhava os adultos Ah... Na Bandeirantes? É... Não era o... O Donos fala? É... É... É o velho mesmo, o baixinho mesmo Eu não estou lembrando o nome dele Acho que era isso Acho que era o Hilton, né? O dono da abertura É... Porque tinha o outro Hilton que era devogado que era filho dele, né? É... Ah... Bom... Não sei... Mas... É legal isso aí Então ele pagava... Ele pagava o salário... De maior? É... Ah... Que joia... Ele falava... Isso aqui é o meu funcionário mais recelo É... 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 É...